O caratinguense Ziraldo começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão. Além de pintor, ele é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Sempre simpático, em sua recente entrevista ao programa do Jô, ele fez questão de falar da cidade natal e de pessoas importantes que passaram pela vida dele quando ele era um menino em Caratinga. A jornalista Miriam Leitão participou do programa e também homenageou o pai do menino maluquinho. Vamos ver agora um pouquinho de como foi essa entrevista. Mas você tem uma homenagem maravilhosa na sua cidade, né? Ah, rapaz, isso é uma... porque eu estava dizendo para o menino que me entrevistou. O negócio é o seguinte, todo mundo quer ter uma casa de praia ou uma casa de campo. Você quer? Eu tenho uma cidade. Quer Itapetininga? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é louco, você troca o nome da cidade. Você vai à festa, você é o convidado número um, você vai ter que se mandar para Caratinga, rapaz. Pois é, não é Itapetininga, é ao lado. É a cidade mais famosa do Brasil, ninguém segura Caratinga. Ninguém segura mesmo, né? Agora, e tem uma estátua gigantesca do... Isso aqui. Fala. Do menino maluquinho, rapaz. Uma estátua do menino maluquinho de 12 metros de altura na entrada da cidade. Deixa eu ver a foto. Tem? Tá lá, ó. Você chorou muito quando viu essa primeira vez? Claro, é uma coisa inacreditável, porque... Eu fiquei emocionadíssimo, não tenho nada a ver com isso. Eu acho que... Odeio o menino maluquinho? Odeio, não. Aqui. Claro que eu não odeio, não. Olha. Eu já consertei. Aqui, o negócio é o seguinte. Você sabe que tem uma do Popeye, nos Estados Unidos. Ah. Do personagem, uma outra de... Daqueles... Os saltistas de Hamelin. A minha cidade tem uma qualidade extraordinária, quer dizer... Caratinga. Em Minas, é. Porque em Minas é o seguinte. Toda... Mineiro tem uma coisa engraçada. Quando você volta para a sua cidade, o cara diz... Você fracassou lá, né? Você fracassou. Não, eu estou voltando porque eu estou com saudade. Ah, sei, estou com saudade. Ninguém acredita. Não, ninguém acredita que você faça sucesso. Que alguém possa voltar para... Mas a minha cidade, ela tem tanta ânsia de glória, geral, assim. Eles outram, que nem diz o Carlos Moriandrade. O verbo outrar. Sentiu o carinho do outro. Que uma vez, eu trabalhava na revista Cruzeiro, teve uma menina que foi eleita rainha, rainha do interior. Rainha do interior. Uma coisa assim. E foi lá para a Poste de Caldas, lá. E ficou em vigésimo lugar. Foi recebida em Caratinha com um carreata. Se ela tivesse dado a medalha olímpica e o USM do Piauí, você viu o negócio do Piauí? Vinha. Não, e da Venezuela? O sujeito que... É, claro. Mas não é um ex-guilmista venezuelano? É. O país inteiro foi ao aeroporto recebê-lo. Então, lá em Caratinha, assim, qualquer coisa. Passou no vestibular, tem placa. Carreata, placa. Tem placa, tem retratinha na vitrine da arquitetura. Eles são doidos com o êxito dos conterrâneos. Uma coisa impressionante. Então, como eu vou fazer 80 anos, é a terra da Miriam Leitão, é a terra do Aguinaldo Timóteo e outros mais. E todo mundo é festejado lá. Então... A Miriam Leitão também é festejada? Muito festejada. Não, ela é mais modesta. Ela não se exibita. Eu também sou muito felicito, né, gente? Eu não sei. Eu vou perguntar isso para a própria Miriam. Miriam. Traz ela aqui, traz ela aqui. Boa noite, Jô. Boa noite, Ziraldo. Olha, Caratinha sempre teve o maior orgulho do Ziraldo. E na minha casa também tinha muito orgulho. O meu pai foi professor dele. Foi diretor do colégio que ele estudou. E aí, sempre contava com muito orgulho cada vez que ele fazia alguma coisa. Eu cresci ouvindo falar desse menino que tinha saído de Caratinha e já estava fazendo muito sucesso no Rio de Janeiro. E ele começou a fazer cada vez mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso. E virou essa lenda. E também esse presente para o Brasil, né? O Ziraldo é um presente para o Brasil em todas as áreas que ele faz, sempre com muita criatividade. Ziraldo, orgulho de você, cara. Que bonitinho. Adoro ela. É maravilhoso. Adoro. É de um discernimento, coerência. Não, ele é talentoso, inteligente. É impressionante. Eu lembro do pai e a mãe dela namorando. A mãe dela era deslumbrante de bonitinho. A Mariana. Tinha um olho azul. Mariana Enger Miloar de Azevedo. Família alemã? Alemã. Tinha muita família alemã que ia para... É, eu não sei o que eles estavam fazendo aqui do lado. Vindo do mundo. Macondo. Não ia aparecer lá. Mas apareceram lá. Italiano e alemão. Tem muito Chimini, muito Kissimini, muito Vidiano. Tem muito... Mas sua família, qual é o... Alves Pinto. E aí Aqui. E aí 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 Obrigado.